Amigo levanta daí Depois dessa noite, depois dessa noite Eu vou acordar, eu vou acordar E olhar para o céu e a Jesus louvar Depois dessa noite Eu vou acordar e olhar para o céu E a Jesus louvar Amigo levanta daí 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 E vem para cá E vem para cá Vamos todos cantar Essa canção que diz Amigo levanta daí Louve a Deus Por esta manhã E venha comigo Pular e dançar Louve a Deus Por esta manhã E venha comigo Pular e dançar Amigo levanta daí 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 Obrigado.